Vamos começar lendo a Bíblia, a parábola de Deus, que lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Eu acredito que ninguém faz planos para ser um perdedor. Todo mundo, desde pequeno, quando começa a ter noção da vida, das dificuldades, das agruras da vida, se prepara. Para ter subsídios, elementos necessários para que a gente possa vencer todas as lutas que a vida nos impõe. A vida é boa, não é? Mas viver não é fácil. É difícil. E quando a gente pensa na vida, a gente pode classificar as pessoas entre vencedoras e perdedoras. Agora, quando a gente pensa em vitórias, a gente não pensa em vitórias meramente pontuais. Ganhar na loteria, receber um aumento ou uma promoção. Nós classificamos pessoas vencedoras como pessoas que passam pela vida e têm uma vida de sucesso, uma vida de equilíbrio, uma vida relevante ao longo da sua história. Vitoriosos são aqueles que são lembrados com admiração. São pessoas que passaram pelos mesmos problemas que todos nós passamos. E que podem, ao final da sua vida, dizer Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? O tema da mensagem de hoje é o caminho dos vencedores. Porque, meu querido, eu quero começar dizendo para você que uma vida de vitória é como a própria expressão já diz, é uma vida. Não é um passo que você dá importante, ainda que coerente, ainda que seja um passo razoável, que te leve a ter consequências positivas. Não basta dar um passo. Aliás, tem que ser um caminho que se trilhe até o fim. Quantos já conhecem aquela expressão? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. De que adianta? Uma pessoa que nadou, nadou, nadou e morreu na praia, ela não é vencedora. Quando nós lemos o texto que Jesus nos apresenta, eu li esse texto e fiquei muito impactado por saber que quem escreveu isso foi o próprio Senhor Jesus. E aqui nós temos conselhos muito práticos e preciosos que nos ensinam como temos uma vida inteira de vitória caminhando pelo caminho dos vencedores. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga Hoje você vai aprender. Qual é o caminho dos vencedores? E aqui a gente tem algumas lições muito práticas que se colocadas na nossa vida, nas nossas decisões, nas direções que a gente toma, nós vamos passar pela vida e sermos conhecidos como vitoriosos. Então vamos juntos trilhar o caminho dos vencedores. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que este caminho, o caminho dos vencedores, é um caminho espiritual. Não dá para você julgar uma pessoa como uma pessoa vitoriosa simplesmente por áreas específicas da vida dela. Não é verdade? Se a gente olhar para o mundo, hoje o mundo considera um homem vencedor se ele for rico, se ele for trabalhador, se ele conquistar muitas coisas e se ele se destacar na sua vida profissional, financeira. Mas vocês acham que todos os ricos são vencedores? Como é que um homem rico pode ser vencedor se ele tem uma família destruída? Se o casamento dele acaba, se os filhos estão atolados nas drogas, se ele tem depressão profunda e não consegue se livrar dessas enfermidades? Ou seja, de que adianta tanto dinheiro se não tem felicidade? Amém? Todos vocês certamente conhecem, até mesmo pela mídia, pessoas que se destacaram na sua área, cantores, jogadores de futebol, cuja vida, num lado, foi muito bem sucedida. Mas quando você chega de perto, são pessoas derrotadas. De que adianta ter todo o dinheiro do mundo? Talvez você pode dizer assim, não, mas eu conheço pessoas que são pessoas que não creem em Deus, mas que têm uma família estruturada, uma família bonita, os filhos vão bem, os netos estão bem, é próspero, tem tudo. Essa pessoa é bem sucedida sem Deus? Aí eu lhe digo o que Jesus diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém ou não? A pessoa pode ter passado por 70, 80 anos nessa vida e ser muito bem sucedido, ser feliz, ter uma bela família e morre e vai para o inferno. E lá, gente, é a eternidade. Comparado aos 70, 80 anos que nós temos nessa vida, dá para dizer que uma pessoa dessa é vitoriosa. Querido, a primeira verdade que você precisa aprender é que o mundo espiritual é o mundo mais importante que existe. A sua vida espiritual é mais importante do que a sua vida profissional. É mais importante do que a sua vida familiar. A sua vida espiritual é a vida que te levará à eternidade na presença de Deus ou sem Ele. cutuca a pessoa do teu lado e aí, já comprou o passaporte para a eternidade? Não, você não comprou porque é de graça, é pela fé em Jesus Cristo. Amém ou não? Glória a Deus! Mas aqui eu quero que você coloque a sua vida em perspectiva. Graças a Deus porque nós não somos pessoas que temos que compartimentalizar as nossas decisões. As nossas decisões não são excludentes. Para eu ser vencedor eu não tenho que apostar todas as fichas na minha vida profissional e me esquecer da minha vida familiar, dos relacionamentos. Para eu ser vencedor eu não tenho que necessariamente só pensar na família porque tem gente que pensa que se você dar tempo para a família você não tem tempo para trabalhar. Dá para fazer todas as coisas. E sobretudo dá para você colocar em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus. E Jesus também disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas os serão acrescentadas. Então a minha palavra para você que está aqui hoje sentado para você que me vê na internet valorize e olhe para o mundo pela perspectiva correta. A coisa mais importante que você tem é a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a primeira decisão mais importante sem a qual você jamais trilhará o caminho dos vencedores. É a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Amém? Esta decisão faz toda a diferença. Quando você entra neste caminho que na verdade ele é um nascimento. A gente nasce de novo no reino do Espírito. Naquele momento você já botou o primeiro pé na trilha e no caminho dos vencedores. Caminho este que não termina com esta vida. Esta vida simplesmente é um preâmbulo para a gente viver a vida eterna. Amém? Então querido você que está trilhando já neste caminho saiba que todas as verdades que todos os anseios que todos os elementos que compõem este caminho de vencedores passam pelo mundo espiritual. e de maneira prática é muito importante que as suas decisões passem pela espiritualidade. Como eu me relaciono com Deus pela fé. Como eu me relaciono com a minha esposa com integridade e dignidade segundo a palavra de Deus. Porque um casamento bem sucedido também passa pela espiritualidade. Amém? Como eu me relaciono na minha vida profissional passando pelos princípios espirituais. Não adianta você vir à igreja e no domingo dizer glória a Deus e cantar os cânticos e na segunda-feira ser pior do que o demônio. Você pensa que está caminhando no caminho dos vencedores mas está caminhando num caminho de abismo. Amém ou não? Jesus disse naquele dia muitos virão e dirão em teu nome expulsamos demônios curamos enfermos e eu vos direi apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade porque nunca vos conheci. O mundo espiritual é real. Ele existe. Nesse momento que eu estou lhes falando existem anjos aqui. Nesse momento que eu estou lhes falando existem demônios aqui. Alguns até de estimação. Entraram com pessoas e dominam pessoas dominam as suas mentes dominam as suas decisões tocam nos seus desejos e são demônios cujo propósito e objetivo é roubar matar e destruir porque servem ao príncipe das trevas. O mundo espiritual ainda que invisível ele é mais real do que este mundo que vivemos. Esse mundo que enxergamos é só uma questão de perspectiva de dimensão eles estão eles fazem parte de uma outra dimensão a dimensão espiritual portanto o caminho que leva a vida eterna é espiritual Jesus começa apresentando isso ele fala literalmente de duas realidades de vida e de morte espiritual ele também disse lá em Mateus capítulo 16 versículos 24 em diante então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quer vir após mim esta é uma decisão espiritual a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me porquanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que dará o homem em troca da sua alma querido não existe nada que você tenha amealhado neste mundo que você possa apresentar a Deus e dizer estou trocando a minha alma por tudo isso tudo que você viverá a partir do momento em que você fechar os olhos dessa vida terá sido amealhado no mundo espiritual amém então quero dizer para você que viver como cristão não é simplesmente aceitar a Jesus levantar a mão e frequentar uma igreja viver como um cristão é tomar a cruz e seguir os caminhos de Jesus a cada dia das nossas vidas e quanto mais nós nos aproximamos do dia em que vamos encontrá-lo mais precisamos nos tornar pessoas espirituais amém quantos aqui amam a Jesus quantos aqui creem nele quantos creem que a sua palavra é a verdade quantos creem que este é o melhor caminho a se trilhar então andem de acordo com o seu caminho amém que dará o homem em troca da sua alma nada segundo segundo a verdade sobre esse caminho que o caminho dos vencedores é um caminho desconfortável como é que é pastor desconfortável sim meu querido a bíblia diz que esse caminho começa com uma porta estreita ela não é uma porta larga e Jesus certamente está pensando nas ovelhas quando vão entrar para o aprisco aquele bando de ovelhas tendo que entrar em uma porta estreita elas vão se espremendo e elas vão se espremendo e quando você é espremido não é agradável sim ou não? a gente gosta de largueza a gente gosta de espaço principalmente eu quando eu vou num lugar eu já sento já boto alguma coisa do lado para ninguém sentar do meu lado porque eu sou grande a gente gosta de largueza a gente gosta de folga a gente gosta de coisas agradáveis aliás nós vivemos numa cultura que adora o conforto eu li recentemente um autor dizendo que o século XX fez de tudo para acabar com o desconforto e é verdade não é? nós inventamos o ar-condicionado inventamos os aquecedores inventamos o controle remoto nós inventamos o que mais que nós inventamos o carro nós inventamos o computador todas essas coisas às vezes esses confortos eles existem para acabar com o desconforto sim ou não? vocês estão gostando da temperatura aqui ou não? como diz o Filipão que enquanto ele está lá ralando com os jogadores ficam os jornalistas no ar fresco criticando mas a verdade gente é que embora essas coisas sejam muito boas é muito bom ter um ar-condicionado é muito bom você não ter que sair no frio para cortar lenha nos países mais frios porque você já tem um aquecedor é muito bom você ter um carro que tenha um vidro elétrico é muito bom ter um controle remoto mas essas coisas elas acabam gerando pessoas folgadas sim ou não? porque que o mundo está se tornando mais obeso? porque as pessoas comem não, leite condensado não engorda irmão você não conhece você não sabe que quando você ora leite condensado ungido não engorda e nem faz mal para a glicemia mas a verdade é que antigamente o camarada queria trocar o canal da televisão ele tinha que levantar da cadeira quando ele tinha que abrir o vidro ele tinha que vocês se lembram daqueles carros com quebra-vento? era tudo mais difícil quando o camarada tinha que ir de um lugar para outro ele ou ia a cavalo ou ele ia de carroça mas a vida era muito mais desconfortável o conforto é bom mas ele gera também consequências nós vivemos numa sociedade que busca a gratificação dos desejos Jesus disse porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a vida eu quero extrapolar do aspecto espiritual para o lado mais prático da vida nós vivemos num mundo onde existem milhões de abortos por quê? porque as pessoas querem sexo sem responsabilidade querem o conforto sem responsabilidade nós vivemos num mundo onde mais de 50% dos casamentos acabam em divórcio por quê? porque as pessoas querem um casamento sem responsabilidades na hora que as lutas aparecem ah, eu quero ser feliz eu quero me livrar dessa broaca eu quero me livrar deste homem que não vale nada nós vivemos num tempo em que as pessoas querem brincar e não pensam na importância das responsabilidades este é o mundo em que vivemos irmãos onde os sentimentos desejos tem primazia em relação as decisões importantes da vida as pessoas tomam decisões baseadas em desejos e impulsos e rompem compromissos com a mesma facilidade com que entraram neles em tudo na vida se você quiser viver pela gratificação você não vai prosperar na sua vida profissional eu quero te dizer se você quer passar a vida inteira sendo aquele aluno relapso que não estuda que não se prepara você pode entrar na faculdade meia boca que você conseguir e depois se tornar um profissional meia boca e vai viver a vida inteira meia boca e jamais vai entender e jamais vai experimentar o caminho dos vencedores porque na hora que as necessidades se apresentarem o meia boca não vence o meia boca fica para trás olha para a pessoa do teu lado e diga assim conforto não é um caminho de vitória o caminho dos vencedores é um caminho do desconforto vale no mundo espiritual Jesus disse estreita é a porta que conduz a vida e largo é o portão que conduz a perdição amém ou não? você que seguia Jesus não é fácil meu irmão tem que tomar a cruz tem que matar os desejos tem que matar uma vida sem compromisso com Deus e com as pessoas mas vale a pena porque toda vez que você toma decisões segundo a vontade de Deus ainda que seja desconfortável haverá um prêmio no final amém? glória a Deus o apóstolo Paulo para mim é um exemplo de um grande vencedor esse camarada nunca fez nada na vida dele que fosse mais ou menos ele sempre buscou excelência quando era um ímpio quando era um homem que estudava a palavra um judeu que cria no judaísmo ele foi até as últimas consequências e quando ele encontrou Jesus e recebeu o seu chamado ele também viveu uma vida e trilhou o caminho dos vencedores um caminho de muito desconforto olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 11 de 23 a 29 aqui ele está se referindo a alguns outros ministros que tinham inveja dele e que o perseguiam e que o acusavam ele diz assim são ministros de Cristo está falando deles né falam como fora de mim eu ainda mais em trabalhos muito mais muito mais em prisões em açoites sem medida em perigos de morte muitas vezes cinco vezes recebidos judeus uma quarentena de açoites menos um ele faz questão de citar o número dos açoites porque naquele tempo acreditava-se que 40 açoites de chibatada do chicote romano matavam uma pessoa era o máximo que alguém matava então quando alguém queria matar sem quebrar a lei sem cometer um assassinato dava 39 gente quem morre com 40 tem grande chance de morrer com 39 não é isso mas ele fala cinco vezes eu recebi 40 açoites menos um fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado em naufrágio três vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos de patrícios em perigos entre os gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejuns muitas vezes em frio e nudez além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas quem enfraquece que também eu não enfraqueça quem se escandaliza escandaliza que também eu não me inflame sabe gente se fossem alguns pastores de hoje talvez até me inclua entre esses metade dessas dificuldades o camarada já estava ah Deus por que por que Deus eu estou te servindo eu faço tudo direito por que eu estou passando por isso não havia no coração de Paulo a possibilidade de desistir e eu quero te dizer uma coisa meu querido quem trilha o caminho do vencedor tem que ir até o fim sem desistir amém rejeite rejeite todos os sinais de exit de saída neste caminho porque são sinais que vão te tirar da vontade de Deus e vão te levar para uma vida de conforto mas que certamente terão consequências no fim amém no tempo da antiga União Soviética um pastor estava lá conversando com uma ovelha e a ovelha disse para ele assim nos Estados Unidos quando alguém se converte eles o conduzem para uma igreja confortável aqui quando alguém se converte se prepara para a morte sabe meu querido nós vivemos num tempo em que ser crente é muito gostoso é maravilhoso receber uma boa palavra louvar isso mexe com as nossas emoções e com os nossos sentimentos mas por muito pouco você vê cristãos murmurando reclamando dizendo eu vou jogar tudo eu vou desistir eu vou caminhar outro caminho porque eu não quero mais o caminho dos vencedores é um caminho desconfortável amém se as coisas não estão acontecendo na tua vida não culpe a Deus pergunte a ele se você está tomando as decisões certas amém e ao trilhar o caminho dos vencedores desista do plano B não pode estar na tua cabeça o plano B eu vou casar se não der certo eu separo então não casa amém ou não? antigamente o camarada casava para ficar a vida inteira hoje ele já casa acreditando na grande possibilidade de que o casamento vai acabar é o plano B o plano B na vida espiritual olha eu quero Jesus mas se Jesus não vai certo eu mudo de religião o plano B na vida espiritual é o inferno o plano B na sua vida profissional quando surgir uma dificuldade você muda de emprego muda de empresa muda de situação saiba que você jamais vai ser um vitorior na tua vida profissional amém o plano B na sua vida familiar no momento que surge uma dificuldade no momento em que você não está se entendendo bem é a pessoa dizer ah eu já não estou mais apaixonado eu quero ser feliz saibam que a estatística diz que de todas as pessoas que se divorciam uma vez 75% se divorciam de novo porque uma vez que você não acredita na instituição do casamento você não paga o preço para ficar nele amém esta é uma geração de pessoas que adoram os enlatados os vencedores o caminho dos vencedores é desconfortável estou provocando algum desconforto em vocês glória a Deus essa é a minha ideia olhe para a pessoa do teu lado e diga a porta é estreita a porta é estreita o caminho da vitória inicia com uma porta estreita amém a terceira verdade que eu quero dizer sobre o caminho dos vencedores é que é um caminho longo no texto usado por Jesus ele fala de um caminho da vida inteira o fim dele ou o fim da primeira etapa é o que a morte sabe gente eu quero até fazer aqui um parêntese porque no mundo de hoje eu tenho certeza que na plateia existem muitas pessoas que já se divorciaram eu não estou aqui para acusá-los até porque muitos se divorciaram não entendendo o evangelho de Cristo agora você se converteu de verdade teve uma outra oportunidade então lute para ir até o fim amém ou não se você cometeu um erro a graça de Jesus está sobre a sua vida porém não pense que a graça de Jesus é uma licença para você viver uma vida de derrota após derrota e depois vem culpar a Deus como se ele fosse culpado pelos seus infortúnios se você quer ter uma vida de vitória entre pelo caminho de Deus e caminhe mesmo quando vier o desconforto e virá amém o caminho dos vencedores é um caminho longo é um caminho não é um passo é um caminho sem volta não tem atalhos não é um caminho plano é um caminho pedregoso tem subidas é um caminho que muitas vezes tem lama tem obstáculos mas é um caminho que você trilha até o fim da vida e aí sim você poderá dizer combati o bom combate acabei diga acabei a carreira e guardei a fé Jesus está deixando claro que muitos se interessam se aproximam mas são poucos aqueles que entram pela porta estreita porque não querem pagar o preço para esperar a sua vez com o afunilamento as ovelhas vão se juntando e vão entrando na porta do aprisco algumas se desviam outras esperam a sua vez e aqueles que entram e trilham a vida inteira vão ser mais do que vencedores olhe para o teu irmão do lado e diga assim no caminho dos vencedores não pode ter desistência amém quantos aqui desistiriam de um filho e por que desistir de uma esposa de um marido de um pai de uma igreja de um pastor de amigos porque é difícil se você ver uma pessoa que está casada eu estou casado há 35 anos vou fazer 36 anos irmãos é um longo caminho mas eu posso dizer que eu e a Lilia vencemos porque nós enfrentamos todas as dificuldades amém isso vale para tua vida espiritual isso vale para tua vida profissional quantos aqui são empresários que já passaram por uma falência fique de pé deixa eu dizer uma coisa para vocês vocês estão acompanhados dos maiores empresários do mundo eu não conheço um grande empresário que não tenha quebrado ainda mas aqueles que não tem estômago para aguentar as pressões vão trabalhar de empregado mas se você é uma pessoa que tem o chamado e tem o desejo de ser um empresário então saiba resistir até o dia mau porque o dia mau vem ainda mais num país como o nosso mas aqueles que lutam e lutam muito podem dar a volta por cima começar de novo e correr atrás do sonho e ser mais do que vencedores amém no caminho dos vencedores não há sinais de exit de saída não há sinais de plano B porque querido o plano de Deus é sempre melhor do que o plano B olha para a pessoa do teu lado e diga o plano de Deus é sempre o plano menor melhor do que o plano B em quarto lugar eu quero dizer que o caminho dos vencedores é disruptivo você já ouviu essa esta palavra isso é uma palavra moderna né gente a gente tem que ir se adequando disrupção significa abalos confrontação problemas e isso é uma linguagem muito usada no meio cooperativo especialmente para aquelas pessoas que estudam o futuro e a maneira como a sociedade vai lidar com as demandas que forem aparecendo vocês sabem que os sociólogos e os economistas dizem que nos próximos 25 anos aparecerão 50% de todas as profissões dos próximos 20 anos 25 anos ainda não foram inventadas ou seja o mundo está em transformação e quando o mundo se transforma os vencedores tem que saber a dançar como a música conforme a música sim ou não quantos daqui podem imaginar Kodak né que era uma mega empresa hoje é interessante porque a Kodak ela inventou a fotografia digital e ela foi engolida pelo mundo digital porque muita gente parou de revelar as suas fotos quantos aqui revelam fotos hoje vocês sabem que ofereceram para blockbuster para comprar o youtube e ela falou não preciso estou muito bem obrigado e o instagram ainda ofereceram hoje ninguém ou se foi a netflix acho que foi a netflix que era na área dela ela falou não eu estou vendendo muito bem alugando muito bem meus filmes quebrou porque esse é um mundo disruptivo você tem que aprender a viver com os abalos da vida e saber dançar conforme a música e saber continuar no seu sonho até que ele se realize mesmo que ele passe por solavancos por transformações amém igreja glória a Deus às vezes a gente fica pensando meu Deus que mundo é esse se Jesus não voltar o que vai acontecer com meus netos eu já me peguei falando assim porque hoje está tudo transformando tão rápido outro dia o Espírito Santo falou para mim do mesmo jeito que vocês viveram na minha presença vão ser mais que vencedores amém ou não nós somos sobreviventes amém igreja mas temos que estar dispostos a caminhar e trilhar o caminho dos vencedores a despeito dos solavancos dos obstáculos do terreno enlameado montanhoso porque o caminho dos vencedores é desreruptivo em outras palavras é mais ou menos como o indivíduo que pega um avião daqui de São Paulo para o Rio e o piloto ele tem um plano de voo e acontece que ele no meio do caminho ele encontra uma tempestade e ele não pode passar pela tempestade então ele tem que fazer uma rota alternativa e ele até tem no seu tanque de combustível o equivalente para fazer pelo menos duas vezes e meia aquela rota e o piloto tem que saber que ele tem que chegar no Rio de um jeito ou de outro escolhe novas rotas mas continua até o fim muitas vezes Satanás vai colocar obstáculos na sua vida nos seus sonhos nos seus relacionamentos na sua vida profissional aqueles que falam bom se o problema apareceu então porque não era de Deus não quero mais esses jamais serão vencedores diga assim vencedores são obstinados não desistem facilmente dos seus objetivos mesmo quando há obstáculos amém glória a Deus irmãos você tem o Espírito Santo você tem a Deus descubra primeiro qual que é o teu chamado então lute por ele até você chegar ao fim amém muitas vezes Jesus enfrentou obstáculos os discípulos enfrentaram obstáculos algumas vezes Jesus até deixou que eles enfrentassem a tempestade sozinhos por quê? porque a vida é assim o mar nem sempre vai estar tranquilo muitas vezes na vida de um pescador que vai ao mar ele vai enfrentar ventos mar bravio ondas gigantescas e aqueles que são firmes enfrentam e chegam do outro lado da margem há um episódio em que Jesus diz para os discípulos passem para o outro lado da margem isso fala da nossa vida para o outro lado da margem para o outro lado do obstáculo e foi neste momento em que eles enfrentaram a tempestade e no momento mais difícil Jesus veio andando sobre as águas mas Jesus sabendo que eles iam passar por aquilo os deixou ir sozinhos ser cristão não significa que Deus nunca mais vai deixar você viver problemas os problemas virão mas ele vai te ajudar a vencer os problemas mas não desista porque aqueles que desistem não são dignos aquele que vier após mim tome a sua cruz negue-se a si mesmo negue as suas convicções os seus desejos as suas inclinações todas as vezes que estes pensamentos interiores forem contrários ao teu chamado a vontade de Deus e a palavra de Deus amém igreja o caminho dos vencedores é disruptivo quantos aqui estão passando por algum problema difícil hoje fica de pé por favor essa palavra é para você quantos aqui querem tomar uma decisão hoje com Deus eu vou até o fim diga eu vou nadar 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 e eu não vou morrer na praia diga eu vou pisar na praia amém igreja você crê nisso o Senhor é com você na hora em que você for sucumbir ele vai chegar amém igreja glória a Deus pode sentar na vida de Lázaro ele não sabia mas ele ia ter que enfrentar a morte na vida das irmãs de Lázaro elas esperavam que Jesus chegasse antes dele morrer porque elas sabiam que ele podia curar mas elas não sabiam que ele podia ressuscitar e Jesus propositadamente falou não vou mas ele está muito grave está gravidamente doente não vou agora e quando chegou lá Lázaro já estava morto quatro dias e ele ressuscitou a Lázaro deixa eu te dizer uma coisa a única coisa que Deus não pode fazer por você é quando você desiste na hora que você desiste Deus fala nem eu posso fazer mas enquanto você não desiste ele vai chegar e vai chegar na hora para acabar com o bafafá vai chegar na hora para mostrar que ele é Deus talvez no seu caso seja uma cura talvez no seu caso seja uma porta aberta na vida profissional onde não existe talvez no seu caso seja uma restituição na tua família ou talvez no seu caso a morte já tenha acontecido a empresa quebrou o casamento acabou você não vê mais saída e ele chega para chamar a vida aquilo que já morreu deixa eu dizer algo para você Deus quer que a tua fé nele esteja além de toda a disrupção pela qual você passar amém vocês que levantaram que estão passando por problemas a bíblia diz entrega o teu caminho ao senhor confia nele e tudo ele fará agora que caminho é esse que eu vou entregar é o caminho dele é o caminho para a vida não pense que você vai entrar pelo caminho da morte e dizer Deus me ajude não, me ajude não volte para o caminho amém glória a Deus irmãos a palavra arrependimento no grego no novo testamento é metanoia mudança de mente mas no hebraico chuvar significa voltar para o caminho quantos aqui querem que Deus entre na tua dificuldade quantos aqui querem que Deus entre no teu barco amém ou não porque quando os discípulos estavam dentro do barco o barco estava afundando Jesus apareceu Pedro falou se é o senhor mesmo manda-me ter contigo andando sobre as águas Jesus falou vem e ele saiu andando sobre as águas quando ele olha para o lado ele começa a afundar mas o que eu acho lindo nessa história é que no final das contas depois de Jesus ter pego Pedro e os discípulos estupefatos que ele estava andando sobre as águas ele entrou no barco e entrou no barco e o mar acalmou o tempo da tempestade é simplesmente o instrumento que Deus vai usar para fazer com que ele chegue numa entrada triunfal para revelar o poder que ele tem e o final da história é Jesus no barco amém e eles atravessaram até a outra margem o que Deus está dizendo para você o caminho dos vencedores é disruptivo não tem problemas mas Jesus vai chegar no teu barco o que você não pode é desistir porque os que desistem não são vencedores amém irmãos glória a Deus sabe eu fico pensando que Deus quer levantar uma geração de cristãos preparados para enfrentar as dificuldades que virão tem igreja que tem um discurso onde a vitória é financeira o que as pessoas querem é ficar rico meu irmão que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Deus quer que você seja vitorioso com todas as lutas e tribulações que você tem mas a única coisa que ele não pode fazer por você é quando você desiste se você desistir ele não pode fazer nada mas enquanto você perseverar existe esperança olhe para a pessoa do teu lado e diga existe esperança para você querido glória a Deus eu queria que você repetisse comigo diga o caminho dos vencedores é espiritual o mundo espiritual é mais importante do que todo o resto a mim irmãos que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se realizar em todas as áreas e perder a sua alma diga assim o caminho dos vencedores é desconfortável nossa pastor está amarrado meu querido se você ainda não enfrentou desconforto eu te prometo você vai enfrentar se você ainda não enfrentou situações na vida difíceis vai enfrentar eu vou embora dessa igreja pastor está profetizando mal não meu irmão eu estou te dizendo que esta é a vida que nós vivemos vocês acham que o diabo está de férias mas a maravilha é saber que um com Deus é maravilha é maioria se Deus estiver no meu barco eu sou mais do que vencedor amém ou não agora os discípulos tiveram que caminhar e navegar pelo mar bravio porque o senhor mandou e saiba meu irmão que muitas vezes a dificuldade que você vai enfrentar é porque você seguiu a sugestão do diabo mas outras vezes é porque você seguiu a sugestão de Deus quer dizer que Deus pode nos enviar para um momento de guerra pode mas como não é justo ele é Deus ele faz o que ele quiser ele sabe como fazer de você uma pessoa treinada por exemplo o meu genio Ramon ele diz que faz jiu-jitsu não para brigar mas para poder comer é verdade vocês precisam ver o tamanho do prato dele ele fala eu passo a semana inteira ralando para poder comer eu já segui um caminho do conforto eu passo a semana inteira comendo e não ralo nada então muitas vezes Deus vai permitir que você passe por tribulações porque através delas ele vai te ensinar vai te treinar vai te tornar uma pessoa mais adestrada a Bíblia diz bendito o Deus que nos adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra querido o mundo tem guerra o mundo tem batalha e muitas vezes Deus vai te jogar na batalha mas ele estará com você lá e você vai ser vencedor se você permanecer com ele andando com ele jamais será derrotado amém igreja aplauda ao senhor o caminho dos dos vencedores é um caminho de disrupção tem pedras tem montanhas tem lama tem frio tem calor mas a gente tem que se lembrar que o caminho dos vencedores é o caminho de uma vida inteira alguém vai dizer não dá para encurtar esse caminho dá morre mais cedo quantos querem um caminho curtinho misericórdia querem viver muito tem que caminhar no caminho de Deus até o fim esse caminho inicia no dia que você entrega a tua vida para Jesus e este caminho dos vencedores é o caminho que você deve trilhar até o último dia das suas vidas é por isso que a Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida querido a coroa da vida você não vai receber quando você fizer 50 anos de crente a coroa da vida você só vai receber no dia da sua morte você fecha os olhos aqui abre os olhos espirituais e vai se enxergar já coroado com a coroa da vida que o Senhor o justo juiz preparou para aqueles que o temem amém e que o ama a glória a Deus amém igreja eu termino essa palavra dizendo Deus é bom Ele nos conduz na sua vontade Ele nos supervisiona Ele nos ajuda Ele nos treina mas decidir andar por esse caminho até o fim só você pode decidir ninguém pode tomar essa decisão por você nem o seu pai nem a sua mãe nem a sua esposa nem o seu marido nem os seus filhos essa decisão é intransferível é sua e muitas vezes Satanás se apresenta mostrando uma placa de saída dizendo vem por aqui que o meu caminho é mais plano é mais largo mais confortável você diga para ele mas eu sei onde isso vai dar há caminhos que para o homem parecem direito mas que afinal são caminhos de morte amém feche seus olhos Deus é fiel Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até o fim em tudo que fizermos façamos para a glória de Deus seja na sua vida pessoal com Deus seja nos seus relacionamentos familiares seja na sua vida profissional aprenda essa lição os que aprendem se destacam o caminho da honestidade é mais longo do que o caminho do roubo do engano do jeitinho da estratagema do inferno mas aqueles que trilham o caminho da desonestidade em algum momento vão ser pegos em algum momento vão receber ou apaga o seu salário ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida Deus está dizendo para mim e para você que andar o caminho da cruz é morrer para o jeitinho é morrer para um evangelho que não haja sacrifício você ganhou a sua salvação de graça não pode pagar por ela mas a vida cristã ela exige sim muitos sacrifícios e a gente se sacrifica por obediência e por fé por saber que Deus que prometeu é fiel para cumprir por saber que se nós estivemos no barco que ele nos mandou atravessar essa jornada em algum momento ele vai aparecer e vai aparecer para dar fim aquela tempestade e vai entrar no barco e vai nos dar a vitória em nome de Jesus eu quero declarar na tua vida e você que está me vendo pela televisão ou pelo celular ou pelo tablet Deus quer te fazer mais do que vencedor a palavra de Deus e a promessa de Deus é em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores amém igreja então declare assim comigo diga em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores mais uma vez diga em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores feche os seus olhos talvez haja alguém aqui que esteja cansado da luta e começou a ceder para as tentações de Satanás talvez você já esteja com o pé na porta de saída porque a luta foi tão grande por tanto tempo que a sua fé começou a sucumbir saiba meu querido que Jesus falou para Pedro Pedro Satanás quis peneirar a sua fé para que você sucumbisse mas eu intercedi por você o Senhor Jesus intercede por você você não precisa meu amado entrar pela porta de saída seguir seguir o sinal de plano B ou de saída definitiva hoje é dia de você voltar para o plano A voltar para o caminho do Senhor hoje é dia de você se render a Ele sabe qual o sinal de uma pessoa que está se afastando de Deus já não se alegra mais já não se quebranta mais a alma começa a ficar embrutecida as relativizações e as perguntas começam a tomar o lugar do coração e você já não se sente amado pelo Senhor mas hoje Ele está aqui para te dizer eu te amo eu não mudei o meu plano para tua vida volta para mim volta para o plano original então querido se você hoje viveu algum momento de tentação se desviou ou está com o coração frio para com Deus mas quer hoje tomar uma decisão porque queridos há uma unção em cima de uma palavra muitas vezes Deus nos dá uma oportunidade quando traz uma palavra e passa aquela oportunidade porque a gente dizia eu não estou pronto hoje eu vou estar amanhã mas eu te digo hoje existe uma unção de libertação para você tomar uma decisão hoje então se você hoje quer tomar a decisão de voltar para o caminho dos vencedores eu quero que você levante a sua mão onde você tiver eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus melhor eu quero pedir que você venha aqui a frente e eu vou orar com você não se acanhe a igreja fica por favor apague as luzes eu não quero que ninguém fique olhando aqui para frente sai do teu lugar vem aqui eu vou orar por você aqui estão no altar os teus filhos que humildemente se aproximam aqui Senhor para dizer Senhor eu estou fraco preciso da tua ajuda para dizer Senhor perdoa-me porque fui atraído por um caminho que não é o teu eu não sei Senhor qual é a área do coração deles mas o Senhor sabe eles vieram até aqui ao altar a Deus livre e espontaneamente por isso Senhor agora eu te peço toca nas suas vidas traz de volta Senhor a alegria da salvação traz de volta Senhor aquela fé simples aquela fé singela Senhor que eles já tiveram e que nos momentos difíceis eles entregaram para o Senhor os seus problemas fortalece o Senhor toca nos seus corações agora e faz algo novo Senhor aquece de novo os seus corações para a glória do teu nome eu declaro que o Senhor os recebe que o Senhor que o Senhor se alegrou da sua decisão e que ele recebe como adoração esta decisão amém diga assim Senhor Senhor meu Deus obrigado porque tu és um Deus de graça de misericórdia pela minha vida eu não estou sozinho aquece de novo aquece de novo o meu coração aumenta a minha fé ajuda-me Senhor a continuar crendo até o último dos meus dias para a glória do teu nome amém glória a Deus amém 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 amém